Mãe 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 Por ti eu quero todo dia orar Orar Mãe Mãe És a rainha do meu doce lar Mãe És tu que com paciência e amor Mãe Os teus filhinhos ensinam sempre a obedecer A Deus Mãe tu és o presente mais lindo Que o papai do céu já nos deu Mãe Mãe Por ti eu quero todo dia orar Orar Mãe És a rainha do meu doce lar Tu és a grande companheira e amiga Mamãe O teu carinho e teus conselhos só o bem Nos todos Maior do que o seu amor Mãezinha Somente com o amor de Jesus Oh Mãe Mamãe Por ti eu quero todo dia orar Orar Oh Mãe Mamãe És a rainha do meu doce lar Oh Mãe Mamãe Por ti eu quero todo dia orar Orar Oh Mãe Mamãe És a rainha do meu doce lar És a rainha do meu doce lar És a rainha do meu doce temps Biá